Bem de longe na grande viagem Sobrecarregado paro a descansar Emergi de paragens ciganas Pelas mãos de almana Santas como a luz E o silêncio contempla Não mais nada a revelar Fadigado e farto de clamar as pedras De ensinar justiça ao mundo pegador Ó lua nova que me dera Eu me encontrar com ela Não pispei de tudo Na quadra perdida Na manhã na estrada E começar tudo de novo Tô em certa altura da jornada Com o que nem tinha pernas para andar Como vê-me em grande compaixão Voltando a olhar para os céus Recomendo o meu Deus Senhor de todos nós Rogando nada a me faltar Resfriando o amor A fé e a caridade Vejo o semelhante Entrar em confusão Ó lua nova que me dera Eu me encontrar com ela No pispei de tudo Na quadra perdida Na manhã na estrada E começa tudo de novo Boas novas de plena alegria Passaram dos dias da ressurreição É fugir de uma beleza estranha Que emergiu da entranha Das plaguas azuis Do esplendor de glória Amistaram a grande luz Fadigado e forte De clamar as pedras De propor justiça ao mundo pegador Vou prosseguindo estrada fora Rumo à estrela canora É o senhor das searas A Jesus é o povo Leva os quatro ventos Ai meu Deus, um canto novo É o senhor das searas A Jesus é o novo Leva os quatro ventos Ai meu Deus, um canto novo A Jesus é o seu O que eu não tinha Amazanna Obrigado.